Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo vai colocar o exército à disposição dos estados para ajudar na segurança dos presídios. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é o repórter Paulo LaSalve. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Olha, Roberto, esta foi uma das principais decisões anunciadas pelo governo nesta terça-feira. Ocorreu aqui no Palácio do Planalto, logo depois do presidente Michel Temer coordenar uma reunião com ministros e órgãos ligados à inteligência e segurança pública. Ficou decidido que as Forças Armadas vão fazer a inspeção em penitenciárias estaduais. Mas é claro, com a concordância dos governadores, já que pela Constituição, a área de segurança pública é uma responsabilidade dos estados. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a situação atual do sistema prisional brasileiro é uma questão de segurança nacional. E por conta disso, vale o emprego das Forças Armadas. Outro anúncio importante que ocorreu nesta terça-feira é o repasse imediato de 295 milhões de reais para os estados comprarem equipamentos de segurança para os presídios estaduais, como, por exemplo, bloqueadores de celulares, escâneres e tornozeleiras eletrônicas. E nesta quarta-feira, à tarde, aqui no Palácio do Planalto, governadores de todo o país vão assinar acordos de cooperação com o presidente Michel Temer para implementar em seus estados o Plano Nacional de Segurança Pública, que foi lançado neste mês pelo governo federal e prevê três grandes ações. Reduzir o número de homicídios no país, combater o crime organizado e modernizar o sistema prisional. A equipe da TVNBR em São Paulo ouviu a professora universitária e especialista Marília de Souza Pimenta, que comentou os principais pontos do Plano Nacional de Segurança Pública. Uma das principais medidas é, de fato, uma lei forte anti-corrupção nos sistemas penitenciários, uma reformulação das estratégias de comunidade, como o Estado se fazer presente dentro desses sistemas penitenciários. E a inteligência brasileira precisa olhar mais de perto essas reais movimentações dos grupos organizados criminosos no país. E jovens que cumprem medidas socioeducativas ganham uma oportunidade para recomeçar. É o programa Aprendiz na Medida. A iniciativa que teve início no Rio de Janeiro deve chegar aos outros estados ainda este ano. Mais de 300 jovens cumprem medidas socioeducativas nesta unidade de internação do Rio de Janeiro. Eles têm entre 15 e 17 anos e cometeram alguma infração, mas agora vão ganhar uma nova oportunidade. Isso porque vão fazer parte do programa Aprendiz na Medida, que vai ajudá-los a se reinserir na sociedade, oferecendo trabalho com carteira assinada e qualificação profissional. O projeto Aprendiz na Medida é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, em parceria com uma gama de atores que estão trabalhando em prol de desenvolver algum projeto específico para esses jovens que estão cumprindo uma medida socioeducativa por algum deslize de vida que ele venha a ter cometido. Sempre no contexto da aprendizagem profissional, levando em consideração os aspectos da legislação da aprendizagem profissional, onde temos como prerrogativa básica qualificação profissional em paralelo com prática de mercado de trabalho. O diretor conta que a ideia é expandir o projeto também para outras partes do país. Nós temos isso quase como obrigação do nosso trabalho, até porque interferindo de forma positiva e formal na vida desses jovens, mostrando a eles que é possível, eles terem possibilidade de ganhar a vida formalmente, dentro do que a sociedade espera e exige, a gente está falando em diminuir a criminalidade do futuro. São em salas de aula como essa que os jovens do programa Aprendiz na Medida recebem toda a base teórica para colocar em prática o aprendizado. Aqui eles vão poder escolher entre quatro profissões, pizzaiolo, promotor de vendas, manicure e barbeiro. Este jovem aprendiz começou o curso há cerca de um mês e já aprendeu noções básicas de administração. Ele fala das expectativas para o futuro. Espero só melhorar, terminar a faculdade. Agora eu quero, com esse dinheirinho que estou ganhando, posso ajudar a minha mãe. Estou guardando também para tirar uma carteira de motorista quando fizer 18 anos. Para o rapaz, ter uma ocupação com carteira assinada abre portas para o mercado de trabalho. As pessoas veem assim, ah, ele saiu de cadeia, aí o senhor ficasse só parado em casa, né, que já imaginar que ele estava continuando a mesma vida, mas com o trabalho não, ele já veio como uniformizado, saindo de casa, vai para trabalhar, já viu, não, ele quer mudar mesmo. Ele tem outra impressão. E olha, mais de 20 milhões de vagas de emprego em todo o Brasil estão disponíveis no portal Mais Emprego do Governo Federal. As vagas são oferecidas por empresas da iniciativa privada. Elas enviam todas as informações sobre as vagas em aberto ao CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, que atua como intermediador e encaminha o trabalhador para ocupar os cargos. Em 2016, mais de 466 mil pessoas conseguiram colocação por meio do site do Ministério do Trabalho. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.